No ar, mais um campeão de audiência, a partir de agora você vai dançar! Hoje eu tô no rádio pra dizer, ou quando eu sinto bom amar você, ainda estou sentindo Aquele gosto do teu beijão, quando lambuzou a minha boca de batom, sintoniza a rádio agora É pra todo mundo ouvir a minha voz, por favor não vai embora Ligue o rádio pra curtir meu som Rádialista amigo, você vai ser o meu interlocutor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, você vai ser o meu interlocutor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, você está sintonizado Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, você vai ser o meu interlocutor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, você vai ser o meu interlocutor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádialista amigo, você vai ser o meu interlocutor Rádialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Rádio Alívio